Oi gente, hoje a gente vai trazer aqui um assunto que muita gente tem dúvida que é sobre a famosa ilha de Kopipi na Tailândia e se realmente é caro ir pra lá e o que é que você pode fazer você estando lá e quanto custa de tudo a gente vai falar sobre tudo, a gente esteve lá tipo há um mês atrás então os preços que a gente está trazendo são bem recentes agora de 2022 e é isso né, vamos mostrar vamos ir no passar passo, desde café da manhã, jantar, passeio e tudo né só pedindo já, deixa um like aí, se inscreve no canal que a gente tem postado muito vídeo da Tailândia agora a gente já saiu das ilhas, já estamos em cidades então não deixe de assistir todos os vídeos se você quer vir pra cá tem muita informação boa e segue no Instagram também e no Instagram também, foto bonita e informação então vamos lá, a primeira coisa que você vai precisar pra ir pra Kopipi é pegar o ferry porque é uma ilha afastada então você vai precisar pegar o barco e o barco a gente pegou saindo de porquê foi, a gente fez de porquê pra lá porque pra Kopipi, que é uma rota bem comum que as pessoas fazem, vai ser 400 bar isso daí chegando lá em Pipi, você tem que pagar uma taxa da ilha de preservação porém é uma taxa bem baratinha, vai ser apenas 20 bar então tranquilaço e então o que que é o custo principal de qualquer viagem né, é acomodação a gente vai falar então sobre três opções, passar então desde o mais barato que a gente achou ao que a gente ficou e assim, o que que você pode gastar mais se vier pra cá numa viagem né, inesquecível dos seus sonhos lua de mel é, quer ficar no exótico, piscina e tal, pegar lias, é isso queria o mais barato que a gente viu ultimamente né, principalmente no Agoda, que é o site que a gente mais olha né e pesquisando no geral, mais ou menos 7 dólares à noite aí você vai encontrar desde hostel, guest house né, então quarto compartilhado às vezes você vai dar sorte de encontrar um quarto simples só pra você mas aí muitas vezes não tem ar condicionado então assim, é o mais barato se o seu objetivo é economia, então essa é a melhor opção tem opção inclusive isso o que a gente ficou e vários outros que a gente viu também é, e aí também vai da localização de cada um e tudo mais, mas uma média né, de 19, 18 dólares né vamos pôr 20 dólares por noite é, e é um hotel bem ok, tipo, um quarto no tamanho bom, com ar condicionado, chuveiro quente é tipo ali no centrinho, então acho que essa é a média de preço de hotéis médios é, que às vezes algum também, esse aqui que a gente ficou, a localização era muito boa é bem na chegada da ilha, então, perto de lugares né, restaurantes e 7-11 então aí depende de onde você quer ficar na ilha, a gente recomenda mais essa área que você vai ter de tudo por ali e depois faz os passeios partir dali é aí um pouco mais acima também tem uns ali por 30 né, de 30 a 50 dia com um pouquinho mais confortável, com piscina e tal, mais bonitinho, um quarto melhorzinho vai ser mais ou menos essa média e agora pra quem quer vir pra resort, acho que a média é 70 né, que a gente olhou a partir de 70 dólares óbvio que tem um muito mais caro, porque tem um monte de cheques que é tipo afastado e você sempre tem que pegar um barco pra chegar lá ainda depende do quarto né, vai que você vai ficar em um que é 70 o resort, o quarto mais simples, mas ele tem um quarto de 500 dólares então vai de cada um aí mas a média é 70, é uma boa média pra um resort bem justo mesmo com tudo e lembrando que nessa época agora de reabertura né, que os preços estão assim com desconto, a maioria é verdade, tá com desconto pra atrair mais turistas né então é isso de acomodação próximo tópico próximo tópico é um papazinho comidinha então a gente vai meio que por partes né, a gente vai falar agora café da manhã, café da tarde porque geralmente pode ser a mesma coisa e a opção mais barata que a gente acha geralmente é o 7-eleven que é aquela conveniência barra lojinha com tipo várias coisinhas lá e geralmente o que a gente comia era tipo um misto quente que eles fazem lá na hora, um sanduichinho e era 30 bar, então é um preço muito é, eu acho de boa um dólar aí né é, esse é muito barato e pra quem gosta de beber um café também tipo, ah, eu peguei um cappuccino lá é, se não me engano 30 bar só de correr 25, 30 bar a média é, daí vai ter iogurte por quinto se não me engano, bolacha até por 10 10, você acha um pacote de bolacha por 20, então tem várias opções lá dá pra economizar bastante também isso, e também tem tipo, barraquinhas de panqueca por pipi que eu acho que é mais ou menos 50 bar uma panqueca mas é uma panqueca quadradinha, chama de roti é bem gostosa e eu acho que é um preço bem tranquilo assim tem de doce e de sal, então serve né tem os shakes também na parte de, acho que mais ou menos a média de 80 bar que aí você pode também tomar de café da manhã, café da tarde verdade e os restaurantes né, que você pode ir lá comer um avocado tocho, uma coisinha mais sim uma comidinha mais sim uma torrada com ovo frito, mais simples que eu acho que vai dar aí mais ou menos uma média de 100 bar se você for sentar no restaurante pra comer um pão com alguma coisa e tomar um café uns mais baratinhos né é, mais baratinhos vai encontrar alguns cafés da manhã caro também só pra até 150, tipo, um avocado tocho por exemplo, vai ser uns 150 então tem pra todos os dias e tipo assim, lembrando que isso aí é caro pra gente que tá como, né, uma viagem mais econômica mas pra quem tá aqui só uma vez na vida, é tudo muito barato é, nossa, é muito barato, compensa muito, muito, muito e pra almoço e janta tem também várias opções desde o mais baratinho até, né, um almoço mais chique, mais cheio de carne ou sei lá, né, um lugar mais ocidental enfim, o que a gente pôs aí do mais barato? é, a gente pôs comida congelada do 7-Lev é, que a gente tem um vídeo provando comidas e aí depois você pode ir lá ver que a gente come algumas comidas congeladas do 7-Lev se não me engano é 30 bar é, a média é 30, 40 bar, depende do prato tem uma opção também que é você pegar um cup noodles lá no 7-Lev e eles colocam água quente lá na hora, se não me engano é 15 bar é, muito barato 10 bar, você vai achar algum então também tem essa opção pra quem quer assim, economizar o máximo pra aproveitar e comendo e se esquentam lá na loja mesmo, você nem precisa ter um quarto com micro-ondas você esquenta o prato lá, geralmente o arroz com uma carne é, um macarrão, 30 bar, baratinho já é, de restaurante? de restaurante mais barato, a gente comeu num vários, tipo, quase todos os dias que a gente tava lá que acho que a média de prato lá é 60 é e são pratos bem servidos e gostosos muito bom muito gostosos e tipo, restaurante bem simples assim, comida bem típica e tal e são dois ou três restaurantes, se um de frente o outro é uma ruazinha ali, bem no centrinho de Pipi como se fosse um food cartzinho, um petitinho vários restaurantes com essa média de preço o mais barato ali por 60 uma água de coco e um suco, mais ou menos esse preço também é, a partir disso aí a partir de 60 e a comida assim, muito boa e opção pra dar vários, né, tem de tudo, então é, e também tem os restaurantes mais caros que entram nessa mesma história, né é, acho que comida típica de restaurante vai ser uma faixa de 100 bar é, a partir de 100, 150 alguns pratos tailandeses, só que mais elaborados, né isso é, daí tipo, de prato ocidental tem macarrão ali de 150 um hambúrguer de 200 e a pizza já vai lá pra média de 300 mas uma pizza daquela maior zona, assim é, a gente divide a gente pega a pizza, vale porque fica 150 pra cada é, mas quem, né, consegue comer também é um valor muito caro 300, por uma pizza grande é, e tem assim, alguns restaurantes mais chiques que aí você passa na porta e tem lá pratos de 500, 600 é, tipo, frutos do mar geralmente é mais caro tipo, você vai comer um camarão, uma lagosta, um peixe inteiro que eles assam, que é bem comum, é mais ou menos 400, 500 bar uma dica, se você for comer comida local, come no lugar mais simples que a gente um dia comeu em um lugar que era mais pomposo e era assim, três vezes o preço lá do mais baratinho e não foi bom foi o pior que a gente comeu no lugar chique e no baratinho lá era um sabor melhor de todos com certeza então, deixa assim, se você for comer uma comida ocidental você quer gastar, aí vai num lugar melhorzinho, mas comida tailandesa vai no simplão que eu acho que é mais sucesso e aí, pra quem, né, quer ver o fim de tarde ou terminar a noite bem de boa curtindo muito tem os barrazinhos, restaurantes que vendem bebida alcoólica, né que é o copo lá de alguma bebida específica começa na faixa ali de 120 bar, mas vai até 200 dependendo de qual destilado é então, carece mas acho que você consegue encontrar até 120 bar é, sim, você quer economizar o mais barato, acho que seria isso aí e fora cerveja, também tem muito lugar de... é verdade, cerveja é mais barato 80, dependendo assim, você pode pegar uma promoção de 60 60, a gente já viu por preço de 60 bar é daí agora passando pra parte de passeios que é o que todo mundo quer fazer quando está em Pipi pois o lugar é perfeito mesmo às vezes você economiza nessas comidas todas que a gente falou e vai fazer um passeio, top bem massa, a gente recomenda muito fazer passeio lá porque realmente, gente, Pipi é lindo demais é realmente uma das ilhas mais bonitas então a gente tem um passeio mais comum lá que é o de o dia inteiro que passa nas principais ilhas, tipo Pilar Lagoon Maia Bay, que antes estava fechada, agora está aberta passa na Monkey Beach e tipo, águas cristalinas maravilhosas deve estar umas 6, 7 praias mais ou menos esse passeio de dia inteiro então a gente pega de manhã e aí você passa de manhã, o almoço e até a noite daí esse passeio sai 1.700 bar, tudo e aí está incluso comida, tipo frutas, almoço e bebidas não alcoólicas à vontade água, refrigerante, suco então você passa o dia seguro ainda com esse preço e as taxas também as taxas fora que ainda te dão snorkel pra você fazer né, tipo, ah aqueles canudão lá, colete, se você tiver com medo colete, pé de pato, tudo que você quiser tanto pra você ficar mais seguro quanto pra quem gosta já mais de mergulhar ali com o pé de pato, por exemplo muitos vão ter já pra te ajudar também tudo incluso é, e está incluso todas as taxas das ilhas que precisam então naia bay precisa, eu acho que outra precisa então 1.700 o dia inteiro tudo incluso pra visitar lugares maravilhosos e acho que meio dia de passeio tem também essa opção vai ser mais ou menos uns 600 bar aí vai ser meio que metade do preço você consegue achar por isso tem várias vendinhas na rua ou até os próprios hotéis geralmente tem vende os passeios então você pode comprar do hotel ou das barraquinhas nas ruas o preço não varia muito não mais ou menos é isso aí essa média aí também tem um mergulho muita gente vai pra Vipi pra fazer mergulho porque é um dos lugares mais bonitos pra fazer então a gente vê mergulho com tudo incluso que precisa lá, aulas, batismo e tal a partir de mais ou menos 3.600 bar então também acho que é um preço bom pra quem quer fazer mergulho porque no Brasil é bem mais caro é, dizem que é bem mais caro e assim, fica a dica também porque lá em Vipi tem o pessoal da Vipi Brazuca que faz tudo isso em português tanto passeio quanto mergulho as aulas, tudo que você precisar lá pra fazer o mergulho é tudo com guia em português e tal então isso ajuda muito então fica essa dica pra você procurar caso você tenha interesse acho que é melhor, mais fácil pra gente também e se sentir seguro fora que você faz as amizades ali é, vai muitos brasileiros você pode conhecer gente, né? e ainda de passeios, mas aí já dentro de Vipi a gente fez um passeio que a gente já tinha feito da outra vez que vai até a Long Beach e passa por outras praias assim, lindas, maravilhosas tanto que no nosso vídeo lá em Vipi a gente teve assim uma prainha toda exclusiva só pra gente, não tinha ninguém foi bem no início quando já abriu é, a gente tem vídeo mostrando essa trilha e as praias pra quem tiver curiosidade pode ir lá no vídeo e ver também exatamente e aí, esse passeio é de graça é só você fazer essa trilha é bem fácil, não tem muito segredo e tal no nosso vídeo a gente explica porque tem um momento lá que ou você vai pra cá ou vai pra lá então é bem tranquilo de achar mas caso você não queira, né? fazer a trilha você pode pegar um taxi boat ali em qualquer praia de Vipi do pierzinho ali pode só chegar lá fala com o cara do barco lá ou tal sempre tem gente vendendo também oferecendo e ele vai te levar por 100 bar pra qualquer uma dessas praias ali dentro de Vipi, né? é outra coisa também que é bem famosa pra fazer lá em Vipi que todo mundo deve ir é subir o viewpoint da ilha que é bem bonito é tipo, custa 20 bar pra entrar na partezinha lá de cima do viewpoint e acho que é uma caminhadinha aí de 20 minutos só que é bem chatinha porque é um caminho bem ígrime mas lá você tem a vista dos dois lados da ilha tipo, das duas praias então é bem bonito o pessoal costuma ir lá no Porto Sol pra ver o Porto Sol porque desce bem em frente e até porque é mais é menos sol, né? menos quente, né? porque lá é muito calor e é só 20 bar então, bem baratinho esse daí esse aí é mais é o esforço mesmo mas, tipo, todo mundo consegue até eu consegui eu tava, assim, morta no dia então é isso, né? em resumo, tudo que a gente acha que uma pessoa vai fazer lá em Vipi quanto custa você viu aí que a gente foi colocando algumas imagens também tanto dessa vez quanto da outra vez que a gente veio porque, assim, é um dos lugares imperdíveis da Tailândia se você vem pra cá ainda mais quem vem de forma mais rápida pra ficar 15 dias, um mês essa é uma ilha que eu não deixaria de ir e, tipo assim, o voo pra cá pode até ser caro mas a gente acha que pra passear aqui dentro da Tailândia como vocês puderam ver esse preço de Vipi é bem barato você consegue fazer super barato e consegue vir caro também pra fazer um momento super especial é, a gente não vai colocar aqui ah, você vai gastar tanto por dia porque, igual a gente você pode comer um café da manhã barato é, um almoço um pouquinho mais caro depois na janta você bebe um drink então, assim, cada um vai fazer aí o que quer, né? ou você pode economizar dois dias e outros dois você gasta mais enfim, você faz as suas contas baseadas nos preços que a gente colocou é, pra quem quiser fazer tudo barato viu aí que é super possível e super barato muito barato então, realmente tem pra todos os estilos de viagem, né? exatamente a Tailândia é muito barata e a gente tá mostrando isso em vários vídeos nossos aqui tanto passeio passar de pouco tempo quanto morar exatamente a gente tá dando todos os preços aí pra quem sempre teve curiosidade e vontade de vir pra cá segue a gente lá no Instagram porque a gente tá mostrando lá várias coisas que não vêm aqui pro canal vão pra lá, né? então, tem essa exclusividade em alguns dos canais e também se inscreve aqui pra você continuar seguindo a gente e ver os nossos vídeos exato beleza? até a próxima valeu bora pra pipi e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma